Criminosos vêm usando cada vez mais as redes sociais para promoverem o tráfico de animais silvestres no país. O problema foi discutido na reunião da CPI dos Animais. A Rentas, Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, foi convidada pela CPI para falar do trabalho desenvolvido pela instituição, criada em 1999 e que luta pela conservação da biodiversidade. O representante da ONG afirmou que o maior trabalho atualmente é o monitoramento do comércio online ilegal da fauna silvestre brasileira. Ele chamou a atenção para o aumento de criminosos que utilizam das redes sociais para promoverem o tráfico. A internet trouxe duas grandes vantagens ao traficante de animais. A primeira é a ampliação do público do traficante de animais. Hoje ele vende o animal em qualquer lugar do Brasil, independente de onde ele esteja. Ele possui uma outra grande vantagem, que é o anonimato. Ele consegue facilmente se disfarçar através de perfis fakes, perfis falsos, e aí ele consegue esconder a sua atividade criminosa, esconder a sua identidade. Ainda durante a sua fala, Denner cobrou uma posição mais firme das plataformas digitais ao combater o tráfico de animais silvestres nas redes sociais. A ONG chegou a se reunir com algumas dessas empresas, mas sem muito sucesso. O nosso objetivo era verificar a possibilidade das redes sociais implementarem ou aprimorarem os seus instrumentos de controle e fiscalização interno para coibirem o comércio ilegal. E a gente sabe que esses mecanismos de controle internos existem. E se as plataformas digitais não fazem isso, no nosso entendimento, é porque elas não consideram o comércio ilegal de animais silvestres uma atividade que mereça a atenção que é destinada a outras atividades ilegais. Para o presidente da CPI, vereador Felipe Becari, a participação do representante da Rentas vai enriquecer o relatório que está sendo elaborado pela comissão. Ele pontuou algumas coisas importantes, como o absurdo de uma caça ilegal ser realizada com o intuito de filmar e trazer um retorno monetário, por exemplo, nas plataformas que no caso o YouTube. Então, eles agregam muita técnica a isso. Espero que eles estejam muito perto da gente nessa construção do relatório, inclusive, e que possa trazer os fins que a gente quer, que é nada mais do que diminuir ou acabar, quem sabe, com esse tráfico ilegal de animais silvestres.